Boa noite, hoje eu vou fazer o nó fiel, a cordinha está aqui E o lugar onde eu vou fazer o nó é na janela aqui O nó fiel é um nó muito simples, muito rápido, de se fazer e muito resistente Vou mostrar aqui pra vocês Pega esse pedaço da corda, certo? Passa por cima aqui do ferro, que é o meu ferro, passa aqui por cima aqui, ó Certo? Esse mesmo ponta, você vai passar por cima dessa daqui, ó Passa por aqui Daí o pedacinho da corda que sai ali atrás ali, você passa pelo buraco aqui Está feito o melhor nó da história Pode se pendurar aqui, pode fazer o que quiser O nó não se desfaz No máximo que pode acontecer aqui é a janela sair fora do lugar, sair da parede aqui Porque o nó é muito resistente Tem como pegar aqui, ó Tem gente que trava aqui, ó Pega aqui, dá umas duas sortinhas aqui Pega e joga pelo buraco ali, ó Joga pelo buraco e fica uma bosta Igual essa aqui Mas não precisa, isso aqui é de tonto É só pra aproveitar o pedaço da corda que sobrou Mas já que tá feito o melhor nó da história É a nó, a volta do ferro Pode fazer isso aqui Quebra a janela Cai a parede Cai a casa Mas o nó fica aqui ainda Esse foi o vídeo de hoje Tchau Tchau